Polícia Civil divulga dados da nova estratégia de resolução de homicídios no Estado. Em 15 meses de trabalho, a solução deste tipo de crime é de 7 em cada 10 casos. Imposto cobrado na fabricação de móveis, fogões e geladeiras aumenta a partir de amanhã. Comércio afirma que repasse de custos ao consumidor depende do estoque das lojas. A aeronave não tripulada desenvolvida no Rio Grande do Sul pode ser utilizada no combate ao crime. Esse é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A nova estratégia implantada pela Polícia Civil há pouco mais de um ano para solucionar crimes e homicídios no Estado resultou na elucidação de 7 em cada 10 casos. Para o chefe de polícia, Ranolfo Vieira Jr., os números são relevantes, inclusive no cenário internacional. O aumento da elucidação de homicídios é o ponto-chave para a Polícia Civil gaúcha considerar positiva sua estratégia de reprimir este tipo de crime. Entre setembro de 2011 e agosto do ano passado, menos de 30% dos casos dolosos contra a vida foram elucidados. Com o trabalho estratégico, esse índice subiu para quase 74%. Cada 10 homicídios, a Polícia Civil está esclarecendo nesses locais 7 deles. Então, eu não tenho dúvida que esse é um dado muito relevante e talvez nós não tenhamos no cenário nacional, talvez até internacional, um número tão bom quanto esse no tocante à elucidação desses fatos. A estratégia de repressão da Polícia Civil está sendo aplicada principalmente em 11 municípios do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, cidades da região metropolitana, Passo Fundo, Caxias e Pelotas. Neles, ocorrem 65% dos homicídios em todo o Estado. Então, nós não tínhamos dúvida que se nós implementássemos essa estratégia nesse local, teriam um reflexo sobre todo o Estado, pela importância que elas têm nesse indicador de criminalidade, indicador dos crimes de homicídio. No interior do Estado, a taxa de elucidação de homicídios chega a 90%, apesar de 158 municípios não contarem com delegacia de Polícia Civil. Eu acho que isso é um dado extremamente favorável, principalmente se nós considerarmos, digamos, em termos mundiais, nós formos olhar a Inglaterra, por exemplo, fica ao redor de 70% de elucidação dos homicídios. Na zona norte da capital, centenas de moradores de uma área ocupada lutam para permanecer no local. As empresas proprietárias pediram a reintegração de posse do terreno, que estava abandonado há mais de 40 anos. Karine vive na comunidade 7 de setembro com os três filhos, sem ter para onde ir, já que há quatro anos espera ser contemplada pelo programa Minha Casa Minha Vida, foi aqui que encontrou um novo lar. Eu quero dizer que eles têm uma vida digna, né? Então, é isso daí, né? E a gente só lutando mesmo que a gente vence, né? A comunidade onde Karine vive é formada por famílias vindas da Vila do Respeito, no bairro Sarandi. Há mais de um ano, exatamente no dia 7 de setembro, eles ocuparam este terreno localizado atrás de um hipermercado na Avenida Sertório, que estava abandonado há 40 anos. O banhado que existia no local foi aterrado e transformado em uma vila. Cerca de 300 famílias vivem aqui na comunidade 7 de setembro, formada por duas áreas. Os próprios moradores, em sistema de mutirão, construíram as casas, instalaram luz e água e canalizaram esgoto. Durante o período em que eles não estão trabalhando, eles aproveitam para reorganizar o terreno. Desde que ocuparam parte da área de 60 mil metros quadrados, os moradores já ampliaram as suas casas, abrigaram parentes e equiparam com móveis. Mas neste ano, os proprietários do terreno pediram a reintegração de posse, entre eles, a Real Empreendimentos, que detém a maior parte da área. Na última segunda-feira, porém, um recurso encaminhado pelo advogado Bernardo Bresciani, que responde pela Associação de Moradores da Comunidade, conseguiu suspender a remoção das famílias. Agora, todos esperam a decisão final da Justiça. Existe um processo que o pessoal aqui da comunidade chama a parte de cima, que é esse terreno onde nós estamos agora. Existe um processo da parte de baixo, que é dessa rua para lá, que foi onde saiu a liminar. Essa aqui, que é a parte da área de cima, existe um processo de reintegração de posse também, que vai ter uma audiência agora dia 23 de outubro, se não me engano, às 16 horas, e que vou lá comparecer com o pessoal da comunidade para fazer a audiência. Depois de tanto trabalho para erguer uma comunidade, os moradores temem deixar a área. Onde é que vão botar esses moradores, essas crianças, essas pessoas idosas, tem pessoas aqui que vivem com o salário educacional de uma criança, de um colégio, 102 reais. Como é que uma pessoa dessas, como é que o pessoal que está aqui vai pagar um aluguel? Existe a possibilidade da prefeitura adquirir essa área para que os moradores permaneçam, caso a gente perca a ação de reintegração de posse. Se a gente ganhar, tudo continua como fica, como está aqui. Se se perde a ação de reintegração de posse, a prefeitura vê a possibilidade de ou comprar esse terreno para que eles permaneçam aqui, ou vê um terreno em outra parte da cidade para que possam se construir moradias populares, para que a comunidade possa se locomover para lá. O DEMAB enviou nota esclarecendo que ofereceu aluguel social e casas de emergência para as famílias deixarem o local, mas os moradores não aceitaram a proposta. Jamaica, como é conhecido aqui, diz que continuará lutando pela comunidade e já anuncia quais as futuras melhorias do local. Estamos começando com a nossa praça comunitária, o espaço cultural, vamos começar a nossa horta, horta comunitária também, e fora outros projetos que estão vindo de pessoas, outros apoiadores, como o projeto Movimento Negro do Quilombola, o Bloco de Luta e Utopia de Luta também. Se o pessoal pode desocupar uma área para fazer estrada, para fazer estrada como a dona Osílias, pode desocupar como interesse social nosso, o nosso direito de comunidade, direito de família, direito do lar, direito das nossas crianças, ele pode desocupar aqui para deixar nós aqui também. O grupo Josapar, acionista majoritário da Real Empreendimentos, informou que não vai se manifestar sobre o assunto. A Justiça da Rússia decidiu pela prisão preventiva dos ativistas do Greenpeace detidos durante protesto contra a exploração de petróleo no Ártico. Por dois meses, os 28 integrantes do navio Arctic Sunrise vão permanecer sobre custódia para que as autoridades locais concluam as investigações. Entre os presos está a bióloga gaúcha Ana Paula Maciel, de 31 anos. Desde 2006, ela é uma das integrantes fixas da tripulação do navio. Em nota, o Greenpeace informou que vai recorrer da decisão. Em assembleia realizada esta tarde na capital, os trabalhadores dos Correios decidiram manter a greve da categoria. Os bancários também continuam a paralisação iniciada na semana passada. Mais da metade das agências do Estado permanecem fechadas. Até a tarde da última sexta-feira, 919 das 1.740 agências bancárias no Rio Grande do Sul estavam fechadas ou com atendimento limitado. O levantamento é do Sindicato da Categoria e da Federação dos Trabalhadores de Instituições Financeiras. Segundo o presidente dos sindibancários no Estado, a proposta apresentada pela FEBRABAN, que representa o sindicato patronal, não atende as principais reivindicações dos grevistas. Categorias, no primeiro semestre e segundo estudo do Diese, mais de 90% têm tido aumento real. E os bancos, que é o setor que mais lucra nesse país, simplesmente nos apresentam a inflação. Portanto, a solução está na mão dos bancos, nos chamar para negociar e apresentar uma proposta adequada. A Federação Nacional dos Bancos afirma que os trabalhadores receberam aumento real acima da inflação, medida pelo INPC nos últimos sete anos. Segundo a entidade, a situação econômica é instável e até mesmo o nível de emprego é incerto. A Secretaria da Fazenda de Porto Alegre informou que os investimentos da Prefeitura em obras e serviços cresceram 13,9% entre janeiro e agosto deste ano, totalizando R$ 260 milhões. Conforme o balanço divulgado hoje, as receitas no período contabilizaram quase R$ 3 bilhões, um crescimento de 2,7% em relação aos mesmos oito meses de 2012. E já as despesas aumentaram 6%, puxadas principalmente pelas obras de mobilidade. Com isso, o resultado orçamentário foi de R$ 88,2 milhões. E veja a seguir. Em mais uma etapa do processo de recomposição do IPI, impostos sobre móveis, fogões e geladeiras terão alíquotas aumentadas a partir de amanhã.